Poesias do fundo do poço, introdução. Daqui de onde escrevo, vejo o dia nascer escuro. Da brecha, do furaco, do buraco, da cova rasa, do que te arrasa, te deixa de cara, conhecendo cem milímetros da parede, com a fuça rachada e a carapuça encaixada com a cachola baixada. Querendo chegar no topo, topando no cubículo, ao cúbico da realidade. E a claridade que vem de cima do buraco da fechadura e os sete furos da ferradura nada significa. Pura superstição. Nem Freud explica a maldita depressão. Daqui de onde escrevo, ouço o silêncio do abandono. Perco o sono e a clareza nada. Me deixa tona na zona. Faroeste, caboclo, Arizona. Papo reto e dólar furado. Nessa longa estrada da vida, eu à toa. E o gogó explode. O tempo escorre pela ampulheta. Rimas letrágica na letargia antropofágica. Pulsando na caneta poesias hemorrágicas. Tinta fresca neurológica. Daqui de onde escrevo, vejo luzes coloridas. Saídas fechadas de vidas fachadas, lacradas e as chaves jogadas fora. E se a fachada for interditada por leis ditadas? Moral de cueca furada. Daqui de onde escrevo, não é o poço dos desejos. Um beijo apaga as luzes coloridas. Abrindo feridas. Feras que escalam âmagos. Pisando níqueis, moedas. Escombros de esperanças. Assombros de crianças. Gritos do fundo do poço do esquecimento. Precoce a amadurecimento. Daqui de onde escrevo, aprendi a olhar pra cima e enxergar além. Se lá embaixo me olho, fiz não ver. Quanto mais difícil subir, pra descer todo santo ajuda. E eu aqui, santinho, ouço bichos escrotos. Desaforos ecoando entre tijolos.